Olá, meus queridões, tudo bem com vocês? Estou aqui com a minha aluna de violão, Elanir, que vai apresentar a música O Sol, do Jota Quest. Antes da gente iniciar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e, claro, deixar o seu like. Comenta aqui abaixo de qual cidade e horário você está nos assistindo, assim o YouTube reconhece que o nosso conteúdo é top e envia para mais pessoas assistindo. E aí, bora pro vídeo? Em dor, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Em medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tenha sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tenha sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde eu vou A CIDADE NO BRASIL